Uma lancha com um grupo de jovens se aproxima da praia. No começo da tarde, pegaram uma lancha junto com alguns amigos que estavam na casa do Tiago Carneiro e chegaram. Foram até o Maracaíba. Na lancha estão duas adolescentes de 16 anos. O marinheiro dá um aviso. Eles têm um horário limite para voltar por conta da vazante da maré. Maria, Eduardo e Tarsila desembarcam com um grupo de amigos. A turma se reúne num bar. As duas adolescentes deixam as sandálias e saem sem falar com ninguém. Maria, Eduardo e Tarsila decidem ir a pé até a praia de Porto de Galinhas. Esta é a última fotografia de Maria, Eduardo e Tarsila. Ela foi tirada às 4h28 da tarde, durante a caminhada das duas adolescentes rumo à morte. Boa noite. Dez dias depois daquela bela tarde de praia, os corpos de Maria, Eduardo e Tarsila foram encontrados jogados num canavial. O caso Serrambi, como ficou conhecido, chocou a sociedade pernambucana e teve repercussão nacional. A polícia apontou dois irmãos que trabalhavam como motorista de Kombi, como os culpados. Mas o Ministério Público afirmou que não existiam provas suficientes para levá-los a julgamento. Três anos depois do duplo assassinato, ainda não se sabe quem matou Maria, Eduardo e Tarsila. Você pode ajudar a desvendar esse crime. Para mim, esse caso Serrambi, cada vez mais, é uma grande interrogação. Maria Eduardo e Tarsila nasceram e foram criadas em bairros nobres da cidade do Recife. Tarsila se tornou uma jovem independente. Mesmo com temperamentos diferentes, as duas jovens se tornam amigas. Num show, Maria Eduardo encontra um outro jovem. O nome dele, Tiago Carneiro, 19 anos. Tiago convidou Maria Eduarda para sua casa de praia em Serrambi. Maria Eduarda aceitou o convite e chamou Tarsila. As duas foram acompanhadas de outros sete jovens em dois carros. Todos eram estudantes de famílias de classe alta do Recife. Esta é a casa de praia de Tiago Carneiro. Os jovens chegam a Serrambi e fazem um churrasco. A comemoração se estende até tarde da noite. Essa música está alta, não é? De madrugada, um vizinho de Tiago convida os jovens para um passeio de lança. No início da tarde, a lança sai de Serrambi e vai até a praia de Maracaibu. O Marieiro avisa que às quatro e meia eles precisam retornar. E de lá ela se desvinculou da turma, foram andando sozinhas. No caminho, Maria Eduarda e Tarsila são fotografadas por um conhecido. As meninas chegam a Porto de Galinhas, onde encontram vários amigos. Algum tempo depois, elas começam a pedir carona para voltar e pegar a lancha. Fim de tarde, Maria Eduarda e Tarsila chegam ao local combinado. Elas ficam sabendo que a lancha já partiu e todos se foram. As meninas procuram um ex-namorado de Tarsila. Elas pedem que ele leve as duas até Serrambi. Ele diz que não pode. Maria Eduarda pede o celular dele emprestado e liga para Tiago. Ela pede para ele vir buscá-las. Tiago se recusa. Cansadas, famintas e sem dinheiro, Maria Eduarda e Tarsila ficaram circulando por Porto de Galinhas. Elas fizeram mais duas ligações de orelhões para a casa de Serrambi pedindo ajuda. Tem um carro! Ai, um carro! Bora, 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 bora! Anoitece. Maria Eduarda e Tarsila começam a pedir carona. O músico, Ariano Ascioli, reconhece Tarsila e para. Maria Eduarda sugere que elas liguem novamente para Tiago. Mas Tarsila se recusa. Ariano deixa as adolescentes num local iluminado e faz um alerta. Elas não devem pedir carona fora daquele lugar, porque é perigoso. Quando elas vieram de lá, primeiro, elas entraram naquela padaria para comprar cigarro. Depois que compraram cigarro, vieram até aqui, então elas pediam o rapaz para fazer xixi. A Bidenaldo disse que o banheiro era na esquina. Elas estiveram na esquina, foram ao banheiro, mas acharam meio esquisito. O que aconteceu a partir daquele momento é um grande mistério. No dia seguinte, as famílias foram informadas de que as duas adolescentes teriam sumido. Era o início de um sofrimento que dura até hoje. No dia 8 de maio, o chefe da Polícia Civil nomeou um delegado e determinou que o duplo homicídio fosse investigado. O Ministério Público não entendeu a decisão. Ora, como é que ele poderia adivinhar que se tratava de duplo homicídio ocorrido no dia 3 de maio, se não se sabia ainda a data em que a menina tinha morrido e ainda não se sabe? E não se sabia e elas ainda não tinham sido encontradas. O pai de Tarsila e um amigo resolvem vasculhar a região onde as adolescentes estiveram. José Vieira e o amigo entram num canavial próximo à praia de Porto de Galinhas. Quando tinha uma bifurcação de um lado só, ele ia para um lado e eu ia para o outro. Eu fui numa certa bifurcação, eu fui para baixo e ele subiu. Vieira volta e encontra o amigo aterrorizado. Chegando lá, encontrei praticamente dois esqueletos, um a dois, três metros de distância do outro. Não reconheci. Aí eu disse, presta atenção, eu levantei um bano que estava de lado assim, sujo, e os dois estavam com um short, bermuda, não sei o que era, arriado até o joelho. E aí eu levantei o bano, foi quando a ficha começou a cair, eu vi um negócio alaranjado, eu me lembrei da fotografia da praia, aquela de vestido alaranjado, eu fui para debaixo do corpo, do esqueleto, estava o braço, e puxei e localizei a pulseira daquela bracialeto, que eu dei a ela, tinha dado a ela, e aí eu tomei mais coragem e virei a cabeça e vi o aparelho de dente, aí a ficha caiu. O local do crime é invadido por policiais de várias delegacias. Repórteres e dezenas de curiosos também se aproximam. Esse lugar foi totalmente manipulado por policiais, jogaram ponta de cigarro, tampas de garrafa, e as pessoas passaram por cima, se marcas de pneu que algum carro tinha, isso foi desmanchado por outros carros que passaram por cima, ou seja, não houve, dos primeiros policiais que estiverem aqui, o cuidado de preservar a cena do crime para poder possibilitar uma melhor prova técnica. Estes são os irmãos Valfrido e Marcelo Lira. Eles são acusados de matar as duas adolescentes. A polícia chegou a Valfrido por um retrato falado feito pela testemunha, que disse tê-lo visto, dando carona a Maria Eduarda e Tarsila. Na época, Valfrido trabalhava, transportando passageiros numa combi. Ele alega que, naquela tarde, tinha emprestado o carro para um conhecido. Os acusados. Valfrido e Marcelo afirmam que não saíram de casa naquela noite. E aí você foi na casa também hoje? Você não estava próximo a Porto de Galinhas? Não passou por Porto de Galinhas? Não, não, não. Eu estava em Boluna. Aí você chegou em casa volta às oito e meia da noite? Isso. E fez o quê? No sábado, eu fiquei em casa. A noite de sábado, do dia 13, estava em casa. Peritos que participaram da investigação do caso, asseguram que seria impossível uma testemunha enxergar tantos detalhes. O local onde as adolescentes teriam pego a Kombi estava escuro e ficava a quase 30 metros de onde se encontrava a testemunha. 15 dias depois do crime, Valfrido e Marcelo são presos. Os amigos de Maria Eduarda e Tarsila, que estavam com elas na casa de Serrambi, afirmam que não viram mais as duas depois do passeio de lanche. Procurado por linha direta, Tiago Carneiro, o dono da casa, não quis gravar a entrevista. Os amigos. Segundo Tiago Carneiro, por volta das 10 da noite, ele vai até Porto de Galinhas à procura de Maria Eduarda e Tarsila. Como não encontra ninguém, ele volta para Serrambi. Os dois motoristas de Kombi não confessaram o crime e nenhuma arma foi encontrada com eles. Apesar disso, os dois ficaram 60 dias presos. Na Kombi foram encontrados 12 fios de cabelo que a perícia considerou semelhantes aos das adolescentes. A polícia afirma que encontrou papéis de embrulhar bombons e pedaços de uma corda de nylon dentro do veículo e no local do crime. Também foi encontrado um barbeador na Kombi e outro semelhante perto do lugar onde os corpos foram achados. Está tudo preso por um fio de cabelo. Esse fio de cabelo terminou não sendo objeto concreto de um resultado das investigações científicas. É muito pouco papel de bombom, lâmina de barbear. Não é arma, não foi a arma do delito. Procurado por linha direta, o delegado Aníbal Moura, responsável pela investigação, na época chefe da Polícia Civil, não quis gravar entrevista. Um mês depois dos corpos terem sido encontrados, o inquérito foi concluído e os irmãos Marcelo e Valfredo foram indiciados como autores do duplo assassinato. Os motoristas denunciam que foram torturados pela polícia para confessar o crime. E aí teve um que falou para mim assim, disse assim, vamos matar ele do jeito que ele matou as meninas. Eu disse, rapaz, eu não matei ninguém não. Ele chegou, não veio agora. Aí eu botonei do carro, o rapaz ficou aí com eles conversando e me levou para o local do crime, embaixo de umas 11 e meia já, se aproximando de meia noite. Mandou uma joelha, eu disse, pode me matar agora. Eu uma joelha aí, pedir perdão do negócio que eu não fiz, eu não faço nada. O Ministério Público devolve um inquérito por entender que faltam provas contra os acusados. No dia 18 de julho, os irmãos Marcelo e Valfredo são libertados. Até hoje, eles não conseguiram emprego. Chega, chega. É duro você parar para pensar, saber que nunca matou ninguém, está faltando tudo isso. Mas um dia, vai chegar lá. Eu tenho certeza que um dia, o verdadeiro ocupado vai aparecer. A polícia nega a existência de tortura. A justiça determinou que a polícia fizesse novas investigações. Peritos de outros estados foram convocados. O Ministério Público achou estranho que só seis meses depois do crime, a casa de Tiago Carneiro tenha sido periciada. Muita coisa que talvez tivesse existido no local, quando começamos a investigação, não existia mais. Vestígios. Março de 2004. Os corpos de Maria Eduarda e Tarsila são exumados. Um exame constata que Maria Eduarda já estava morta quando levou dois tiros. Não é possível determinar a causa das mortes das adolescentes. Fizemos pesquisa também para droga, que também foi negativa. Não conseguimos comprovar, embora que o professor Bosco, também de Ribeirão Preto, ele não afasta a possibilidade de overdose, mas também pode ter sido por álcool ou por outra coisa qualquer. Pode ter sido pessoa de Recife, da Roda, de amigo deles. Pode ter acontecido um acidente, por exemplo, a Maria Eduarda pode ter morrido de uma overdose. E para esconder o crime e a Tarsila que estava presente, pode, em tese, ela ter sido apagada. E aí ficou o simular, os corpos, em tese, podem ter sido transportados para aquele local. Em dezembro de 2004, a Polícia Federal assumiu o caso. Um mês depois, eles concluíram que os irmãos Marcelo e Valfrito foram os autores do crime. O Ministério Público já devolveu o inquérito duas vezes. A polícia tem agora até setembro deste ano, para fazer novas investigações. O exame de DNA de Tarsila também será refeito, por determinação da Justiça. Eu queria resumir dizendo o seguinte, que esse inquérito, desde o início, ele é cheio de lacunas, falhas e omissões. É por isso que ele foi devolvido pela promotoria. Duas vezes para a Polícia Civil e duas vezes para a Polícia Federal. E ainda continua inconcluso. Eu tenho certeza, no meu coração, no meu pensamento, que não matei ninguém. Nunca vi aquela menina. O mundo inteiro pode ter certeza. Se um dia Maria Eduarda Tarsila tivesse entrado em minha cúmula, hoje, com certeza, ela estaria em dor. Porque eu jamais, em minha vida, teria coragem de fazer mal a ninguém. Enquanto as autoridades trocam acusações e não chegam a nenhuma conclusão, os parentes das vítimas vivem sem saber quem são os assassinos. Já são três anos de dúvidas, dor e muito sofrimento. Eu não sei quem foi, mas que foi alguém, um monstro que matou ela. Eu gostaria de saber.